Fala galera beleza mais um gameplay aqui pra vocês aqui de Ghost Recon Breaking Point e vamos dar continuidade aqui ao vídeo passado peraí tem um maneiro na frente já era rodou e tem mais uns pontos de vista ali aqui viu? Mira lá cara, mira lá, mira lá, mira lá opa peraí o controle, fomei louco atira, 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 isso estamos chegando ali na frente que vai ter o objetivo na missão passada a gente salvou um carinha lá, um refém né então vamos aqui agora já tá uma opa câmera já tá meio já viu também tem problema, senta a bala vai, já viu mesmo, olha que fácil, evitando acertou, vamos por aqui a gente já tá chegando ali ó, eita bexegueira então lembrando aí você que não é inscrito já se inscreva no canal, deixa seu like pra fortalecer logo no início do vídeo e ativa o sininho de notificação e nem um vídeo aqui dessa série não só do Ghost Recon mas de vários outros jogos que a gente tem feito aqui no canal, beleza? e opa ó, já chegou aqui pelo jeito é uma base grande vamos descer aqui e vamos ver o que que a gente encontra o que que temos aqui ó, já temos que tem um sniper aqui, papapá, morteiro aquele ali, aquele ali, tá, 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 geradores, pá, pá, pá ali deve ter um guarda na entrada subir de nível aqui deixa eu ver deixa eu tô ó, ali a guarita opa, prisioneiros papapá deve ter mais gente ali tem mais um mais um aqui tem mais gente aqui que o mapa tá formando por aqui por aqui também ó por aqui também ó tem mais gente aqui que eu não vi ainda olha ó deve ter alguém ali dentro essa guarita aqui oi agora tem alguém pra cair ó beleza revelei todos aqui vamos começar então ó vou botar aí vou botar aí ah tá de brincadeira aqui um deixa eu tentar desabilitar ele aqui ó pera aí já era ó o meu sniper é mais forte que ele tá agora aqui ó um dois meio difícil aqui né mas vamos ver aqui ó a equipe é boa elas conseguem eles conseguem tá ó fiz o seguinte ali não vai dar pra vocês pegar sacaneei sacaneei tá ó esse grandão aqui e aquele ali não vai dar ruim vai dar ruim ó tenta pegar aquele lá tenta pegar aquele lá aí já tá carregando o próximo um um dois três um não aquele ali não aquele ali ó e aí eu consigo pegar aquele ali sem alertar os outros fora que ele vai tá no lugar difícil acertar o tiro de um um que ele tá no lugar com um 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 de um Hum, saiu da minha linha de fogo, peguei, aí, deixa eu ver, tem aquele, aquele, ou melhor, ao invés daquele lá, tentem pegar aquele lá. O A, beleza, o B, beleza, eu poderia ter ficado lá para pegar o torcido lá. Deixa quieto, estou vendo que eles vão ter dificuldade, então eu vou invadir, aqui eu vou pegar ele, pode deixar, sobrar bem pouquinho, talvez eu chamei ele, mas também já vai estar no final, opa, temos duas informações aqui, isso é bom, vamos pegar, ó, de arma, documento, nova pista, beleza, deixa eu ver, opa, saiu da missão, solicitação de comboio, escolta blindada, fazendo escolta por um veículo blindado, vamos aqui, ó, vamos neutralizar, isso não tem informação nenhuma para mim, tem uma ali que tem informação, então ele não pode neutralizar não, finalizado, finalizado, ó, esse, ó, 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 pega ele eu não queria pegar esse cara aqui para entrar e extrair alguma informação dele será que dá? será que dá? hum, fiz essa eu fiz alguma coisa aqui cadê o cara? eu acho que eu fiz alguma coisa que eu acabei desabilitando a mira beleza, limpamos aqui esse ponto de controle agora eu tenho que chegar lá onde o veículo está sendo escoltado pelo ponto de controle então eu vou dar uma limpada nessa área aqui galera e já volto aqui com vocês rapidão e então voltamos aqui o que a gente fez? eu terminei de saquear lá toda a base pegar os pontinhos e o que eu descobri? lá durante o saqueando lá as coisinhas descobrir mais informações do nosso álbum está aqui próximo até hum hum eu acho que eu vou até fazer uma viagem rápida ali para ele está vendo? aqui ó aqui ó aqui ó, tem uma viagem rápida aqui do lado dele e aí 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 Você vai se arrepender tanto de ter mexido comigo. A Ilsa vai pegar você em pedacinhos. Ela vai fazer você implorar para ela te mandar para o inferno logo. Hum, estou morrendo de medo. Agora, me dá o código da porta da prisão. 2-1-1-0-1-8-0-5. Posso falar porque não vai conseguir entrar mesmo? A Rosebud vai te eliminar com um tiro na cabeça antes de você chegar perto. Toma, o drone está esgotado. Agora vai ficar fazendo falta. Tchau. 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 Tchau.